Bom domingo, bom domingo! Meu amigo, meu amigo E toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se destrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi? Quem foi? Vai, vai, vai. Bem-vinda, Jocasta! Everaldo, bem-vindos! Bom domingo, bom domingo! Um domingo de muita animação, de coisas boas pra gente. Bem-vinda, Elaine! Vamos lá! Geraldi, bom ter você aqui, meu amigo. Cantando e encantando, muita gente por aí, viu? Que eu sei. Vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Vamos compartilhando essa live aí com os amigos de vocês. Compartilha com a galera aí pra gente encher essa sala aqui. E hoje vai ter coisa boa pra gente. Você vem. Bem-vindo, Bispo Marques! Rodrigo! Te amo! Tati! Bem-vinda! E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Eli, bem-vinda, amiga! E toda vez que você sai. Animação, hoje é domingo, é dia da gente aprender, tocar ideias. Tem umas coisas boas pra gente discutir hoje. Vamos falar sobre liderança e vai ser massa. Compartilha essa live com quem você conhece, com quem você acha que pode aprender algo novo nesse domingão. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai. Bem-vindo, Plínio! Fernanda, bem-vinda! Gente, hoje vai ser massa. Hoje eu vou bater um super papo com a Lida Incrível. Com a Lida Incrível. Ela já tá aqui na sala. Ou melhor, ela já tá online. Eu vou colocar ela aqui na sala comigo. E a gente vai falar sobre liderança. Então, se você conhece alguém que deseja se tornar um líder, ou que já é um líder e quer aprender algumas habilidades, algumas técnicas, com quem tem competência, essa pessoa tem que tá aqui. Então, você clica aí no aviãozinho e chama geral, tá? Eu vou convidar aqui a Elaine pra entrar comigo ao vivo. Quem ficar, ficou... Enquanto isso, vai convidando aí seus amigos, hein? Será um show de liderança. É isso aí, Plínio! Quem foi, vai, vai, vai. Vou botar a Elaine aqui com a gente, ao vivo. Quem foi? Mandei um convite pra você, Elaine. Massa! Fátima com a gente, Anderson. Olha ela aí! Olha ela aí! Olá! Que delícia, mãe! Como é que tá? Olá, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus! Você tá mais bonita. Parece que as luzes estão mais claras, assim, mais empoderadas. É isso mesmo? É, a gente não envelhece, a gente enlourece, né? Claro! A ideia é essa. E é importante que a gente sempre esteja buscando essa renovação. O tempo inteiro, não só externamente, mas internamente. Essa busca constante, né? E eu tenho certeza que a galera que tá com a gente hoje, domingo é um dia, assim, que normalmente as pessoas separam pra estar com a família, pra ficar mais relaxado. Mas é uma oportunidade também da gente aprender algo novo, compartilhar um conhecimento novo. Eu quero saudar a galera que tá chegando aí, ó. Ângelo, Elis, que massa! Anderson, nosso colega também, autor aí com a gente. Alexandra, que tá com a gente também. E toda essa galera que tá chegando pra aprender um pouco sobre liderança e tornar esse domingo ainda mais especial. Esse domingo eu tenho certeza que tem muito conteúdo a ser compartilhado, muito crescimento, muito desenvolvimento. E, gente, eu convidei a Elaine porque nós estamos juntas em um projeto. Eu não sei quem está acompanhando aí junto com a gente nas redes sociais, mas vamos lançar um livro chamado Líderes Incríveis. Que é um livro que tá sendo coordenado por Leandro Cristo, um grande amigo nosso. Que é conhecido também como o cara das conexões. Inclusive ele tem um livro fantástico, O Poder das Conexões. Mas eu tive a alegria de escrever com ele também esse livro também voltado pra liderança. A Arte da Liderança, o Empreendedor e o Coaching. Foi uma experiência incrível. E agora vou ter a experiência de participar desse segundo livro aí, Líderes Incríveis. E vou estar com essa linda aqui, ó. Com essa linda compartilhando de um capítulo aí sensacional. E eu queria, Elaine, eu já vi que você tem várias habilidades, várias experiências voltadas pra liderança. Mas antes da gente começar esse bate-papo, que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência. Que você se apresentasse pra quem ainda não teve o privilégio de te conhecer. Por favor. Ai, Sandra. Muito obrigada, viu? É um prazer mesmo enorme estar aqui me conectando com você. Com toda essa galera que se dispôs do seu tempo. Em pleno domingão pra vir aqui compartilhar um pouquinho do seu tempo com a gente. Então, muito obrigada de coração, viu? E obrigada por você também, né? Que não hesitou em aceitar em pleno domingão fazer a live aí dentro do horário da gente. Com a gentileza, viu? De verdade. Imagina. Isso. Bom, gente. Sou mercadóloga por formação, né? Mas como desejo de ampliar o conhecimento aí. Eu venho trabalhando já na área comercial já há bastante tempo, né? Numa empresa voltada a complicar esse tributário, que é a IOB. Acho que muitas pessoas já conhecem. E o meu desejo de estar aqui hoje é realmente por ampliar, né? Sandra, um pouquinho do que a gente vive na prática com quem está começando agora. E de repente pode, com certeza, ajudar. Então, é por missão compartilhar, né? Um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente vive. Muito bom, minha amiga. Muito bom. E me diga uma coisa. A gente teve essa alegria. Olha, a gente falando de você, Leandro. Você acabou de chegar. Você pode ficar tranquilo que a gente só fala bem de você, meu amigo. Seja bem-vindo. Com certeza. Com certeza. É uma figura sensacional. Pois é. E aí, eu lembrando, Eliane, eu tenho lembranças maravilhosas quando eu me recordo do convite do Leandro para escrever esse livro aqui, A Arte da Liderança. E como que eu fiquei feliz. É uma experiência, assim, incrível. Você saber que, de alguma forma, pode contribuir. Pode eternizar um aprendizado. Algo que você aprendeu. Algo que você assimilou ao longo da sua jornada. E poder eternizar de uma forma física, de uma forma concreta, de uma forma palpável. E poder compartilhar com as pessoas. Fazer com que esse livro se espalhe pelo Brasil e afora. E mais pessoas possam aprender conosco. Tivemos a alegria de agora estarmos juntas nesse livro, Líderes Incríveis. E eu queria saber de você, como foi a experiência aí do convite do Leandro para você participar. Conta para a gente aí essa resenha. Ai, o Leandro, realmente. Zandra, como você já antecipou, é um querido. Uma pessoa, nossa, se é uma característica de humildade, ele tem muito presente, né? Então, realmente, é muito encantador. O Leandro, eu fui para o Instagram no dia 4 de janeiro, né? E no dia 23 de março, eu estava lá recebendo um direct do Leandro. Pergunta se você era escritora. E aí, eu falei, meu Deus do céu. Olha, né? E aí, eu falei que não. Que não era escritora. Que eu era uma gestora da área comercial. E que eu estava indo para o Instagram para dividir um pouquinho daquilo que eu vivia. E ele falou, nossa, que demais. Eu estou com uma última vaga para ocupar aqui a coautoria do livro que eu estou lançando. Eu estou colocando a liderança. E eu acho que realmente tem tudo a ver. Eu não cheguei no seu perfil à toa. Foi exatamente essa frase que ele usou. Não cheguei no seu perfil à toa. Não é mesmo, Leandro? Que você está aí. Pode confirmar. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu tenho muito comigo, muito forte. Sabe, Zandra? Porque quando é coisa de Deus, ela é desenrolada. E ele falou assim, olha. Tem um desafio, que é o tempo, né? Os capítulos já estão em revisão. Então, essa última vaga tem que, em dez dias, me entregar o capítulo. Uau! E eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não queria dizer não. Porque eu falei, caramba, eu me coloquei esse ano em prova mesmo, sabe? De atuar nas minhas vulnerabilidades. E dizer sim era realmente já um exercício. E aí, quando eu contei com o meu marido, ele falou, e aí? Eu só pensava, eu falei, meu Deus do céu, que tempo que eu vou fazer isso? Só que como a gente sabe, tempo a gente prioriza, né? Gera o tempo, cria o tempo de acordo com as nossas prioridades. E eu disse sim para o Leandro, né? Depois que ele, claro, fez a entrevista. E ele também viu que tinha aderência ao projeto dele. E aí, fluiu. Eu consegui realmente atender no tempo que ele colocou aí para entregar a obra. E foi realmente incrível. Eu não tenho dúvidas que Deus está na condução desse projeto. Porque deu tudo muito certo, né? Desde o começo ao fim. E o Leandrão, querido, muito generoso, viu? Porque eu falei para ele, eu não tenho experiência em escrever. Malemar, eu faço uma redação aí. E ele foi muito generoso, muito generoso, né? Então, super gratidão. Foi uma alegria muito grande que eu recebi esse convite. E mais alegria ainda em conhecer cada um dos coautores, né, Zandra? É verdade. Cada um tem uma história que você fala, caramba! E eu me colocar no exercício de merecedora também é uma outra prática que eu estou fazendo, sabe? Porque eu olho e falo, gente, tanta gente fera, né? Olha o que Deus me proporcionou. E aí, eu tenho que fazer exercício de merecimento. Que eu acho que para tudo na vida é assim, né? É verdade. Às vezes a gente pede as bênçãos. Quando vem, a gente fica com medo. Pois é. Às vezes a gente nem enxerga esse potencial que o próprio Criador colocou em nós, né? Então, assim, você sabe que você tem esse potencial. Mas quando alguém de fora vem e para você e diz assim, olha, eu vejo em você esse potencial. Eu acredito em você. E eu quero propor para você eternizar isso. E fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Que essa mensagem atinja mais pessoas. Leandro Cristo tem feito esse trabalho fenomenal de conectar essas pessoas, esses autores. E o quanto que nós temos crescido, que nós temos desenvolvido. Ontem, Elayne, eu fui no shopping com a minha filha. E aí, você sabe, todo mundo de máscara, aquela tensão ainda. A gente não fica tão à vontade porque a gente fica assim, né? Ainda a pandemia está aí, a gente tem que ter todos os cuidados. E eu fiquei surpresa. Porque eu fiquei um cantinho assim, aguardando ela com as amigas conversando. E aí, uma pessoa veio de lá, me abordou e falou assim, olha, eu sei que você está de máscara, mas você é Zandra Daiane, né? Eu falei, sua, ela, menina, eu li o seu livro. E é muito gostoso isso, né? Nossa, eu li o seu livro. Eu aprendi pra caramba, já estou na expectativa. Acabei de lançar um livro infantil também, a menina palestrante. E ela falou, já fiz a pré-vinda. Estou doida para tocar nesse livro novo e tal. E aí, aquilo ali encheu meu coração. Porque a gente percebe que algo que a gente tem e que se a gente não fizer isso, se a gente não decidir, olha, eu quero escrever. Eu quero eternizar isso. Eu quero fazer com que essa mensagem chegue na vida das pessoas. Você não vai poder fazer essa diferença. E ali, eu podia ouvir um feedback do quanto que foi agregador de valor. O quanto que aquilo que eu escrevi fez a diferença na vida dela. E eu tenho certeza que tudo isso, todas essas pessoas que têm se colocado disponíveis para escrever e para compartilhar isso com o mundo, de alguma forma, está eternizando a sua passagem nessa geração e fazendo com que mais pessoas possam aprender, mais pessoas possam crescer. Eu quero dar um abraço aqui para a Júlia, que entrou com a gente. Para a Manu. A Manuela e Coach também acabou de escrever um livro. Eu até fiz aquisição do livro dela também. Em breve eu vou pegar. A gente vai se encontrar, a Manu, para eu pegar esse livro. Mas, assim, é muito legal você ver isso. As pessoas se mobilizando e dizendo assim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Mas vamos lá. Vamos falar de líderes incríveis. Vamos falar desse novo livro. Eu fui, assim, eu posso dizer assim, agraciada de já conhecer o seu capítulo brevemente. Previamente, antes da galera. Está maravilhoso. E eu queria, Elane, colher esse aprendizado do que você eternizou no livro e pedir para você compartilhar com as pessoas que estão conosco agora, ao vivo, e as pessoas que verão essa live gravada. E lá eu vi uma parte onde você fala sobre a conduta. A conduta das pessoas que querem se tornar líderes. Então, na realidade, eu quero te ouvir em duas vertentes. Primeiro, que você fale um pouquinho sobre o que você enxerga como a conduta adequada para quem quer se tornar um líder. E, segundo, que você conte para nós como foi a sua experiência. Porque você não começou como líder, mas você conquistou essa cadeira de líder. E como foi essa experiência para você? Conta para a gente. Não esconde nada. Vamos abrir o jogo, né? Estamos aqui para isso. Bom, Zandra, olha só. Eu acho que a primeira questão da gente entender é realmente a diferença de gestão e liderança. Isso, eu confesso, veio com o tempo, sabe? Eu sou da área comercial, então a gente respira resultado, cobra muito por resultado. Só que eu sempre tive também a busca pelo equilíbrio, sabe? Porque eu falo, bom, a gente precisa cuidar. Porque nós somos gente que lidera a gente. Então, as minhas necessidades e as necessidades do outro também. Então, eu procurava sempre estar trazendo esse ponto de equilíbrio, apesar de todo o cenário. Então, realmente, eu não comecei como ocupando a cadeira de gestão, mas a liderança sempre esteve muito presente. Não é porque liderar é atitude, né? É você realmente enxergar mais solução do que os próprios problemas. Ou se os problemas existirem, você ter uma inclinação para encontrar a solução. Então, e assim, acho que uma dica bem básica, né? Para quem quer e almeja uma posição de gestão, né? Ampliar da liderança, é você não esperar chegar no cargo para desenvolver a competência de liderança. Uau! E isso daí é uma coisa muito importante. Porque eu, desde quando eu estava sentada lá na cadeira, né? Eu comecei como vendedora. Daí, depois eu passei para as outras áreas de renovação, monitoria, até chegar na gestão. Mas eu já me comportava como se eu fosse gestora. Uau! E eu acho que isso faz muita diferença. Então, se você quer ser alguma coisa, você já tem que se posicionar como, né? Então, se você quer ser cozinheiro, você vai ter que se aproximar de pessoas que cozinham muito bem e começar a ir partir da prática, né? Então, na liderança não é diferente. E comigo foi exatamente isso, né? Eu estava sempre muito atenta. E no capítulo, Zandra, eu conto, né? Um curso que eu fiz de neurolinguística. E o que aconteceu, exatamente, né? Naquele momento, em 2004, quando eu fiz o curso, o que eu escrevi. No livro eu conto. Eu não vou falar, porque senão vai perder a graça de quem vai ler. Mas eu conto o que eu escrevi lá e o que aconteceu depois, né? Que já era uma projeção. Muito bom. Mas é isso, Zandra. É incrível quando a gente se coloca disponível também. É como se você se colocasse no ambiente para a oportunidade chegar, né, Leine? E você teve essa iniciativa de buscar essa capacitação. E é isso mesmo que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua conquista da promoção. Por quê? Porque muitas pessoas querem uma oportunidade de crescimento na empresa. Muitas pessoas querem serem promovidas ou serem percebidas na rotina. Tem muitas pessoas que trabalham e trabalham muito e acabam ficando cansadas de tanta entrega. Mas elas acabam mantendo muito tempo como executoras e pouco tempo ou poucas oportunidades como executivas. Pessoas que querem sair desse padrão de só executar e também assumirem esse papel de liderar, de se tornar um líder, uma referência, um modelo. E, de alguma forma, alguém percebeu você nesse contexto, na sua rotina. Alguém identificou. Uau, eu estou vendo aqui uma potencial líder e eu quero promover essa pessoa a esse cargo de liderança. Conta para a gente um pouquinho como foi, o que é que você fez para ser percebida e alcançar essa promoção para que você alcançasse esse cargo de liderança. Olha, o meu perfil comportamental, Zandra, ele é muito voltado à execução, né? Então, é tipo, pauleira. Resultado, missão dada, missão cumprida. Então, eu sempre tive um senso muito forte dentro de mim de responsabilidade. Poxa, se eu tenho uma pessoa que está me atribuindo alguma atividade e ela está confiando em mim, eu não posso decepcionar essa pessoa. Então, eu sempre tive isso muito enraizado, sabe? Acho que desde a infância mesmo, por entender as dificuldades, a minha mãe sempre foi uma mãe muito rigorosa em relação à educação, de nos abrir os olhos para a responsabilidade. E eu acho que essa questão, realmente, de você entender a missão que é atribuída a você como algo muito precioso, né? Muito maravilhoso. E você ir lá e dar o seu melhor, isso, de uma certa forma, acho que termina irradiando luz para quem está à volta. E você termina exercendo a liderança através da influência, por exemplo, da sua prática. Então, por exemplo, eu sempre fui muito... Eu nunca esperei a pessoa ir lá... Eu não gostava de ser cobrada. E eu falo isso para os meus liderados. Eu não gosto de cobrar, mas eu não negligencio o meu papel. Se tiver que cobrar, vou ter que cobrar. Estabeleço combinados. Então, eu nunca fui aquela pessoa que, poxa, o chefe tem que ficar lá falando o tempo todo o que tem que estar fazendo. Eu estava sempre querendo surpreender. Sempre fazer a mais do que estava sendo pedido. E isso, de uma certa forma, Zandra, hoje, acho que para equipes, de repente, de mindset mais fixo, sabe? Que não vê tanta oportunidade de crescimento, pode olhar isso como puxa saco. Ah, não. Vou fazer o que é pago e ponto final. Mas eu acho que se a gente tem uma missão na nossa vida, a gente tem que fazer a nossa melhor versão. E eu acho que isso, de uma certa forma, termina contribuindo, né? E eu sempre te também falei, os meus colegas podem ser meu chefe de amanhã também, né? Então, qual que é a mensagem que eu estou passando para cada um deles? Então, eu sempre tive esse olhar um pouco mais atento para isso. Muito bom. Eu lembro, amiga, que eu tive essa experiência de trabalhar numa empresa em que eu entrei e eu não sabia absolutamente nada. era uma empresa de sistema de formação e eu não sabia porque eu não conhecia o sistema. E eu aprendi com aquela turma da área que eu ia trabalhar. E em dois anos, eu acabei me tornando a líder daquela turma. E é muito interessante a gente saber que nesse processo de multiplicação, nesse processo em que você está compartilhando, ensinando as outras pessoas, que caso a vida dê essa virada e aquela pessoa que aprendeu com você e se torne o seu líder, o seu chefe, o seu gestor em algum momento, que aquela pessoa certamente vai lembrar de quem você foi no momento do aprendizado. E foi muito interessante que quando eu migrei para a posição de liderança daquele time, eu sabia exatamente as pessoas que eu deveria promover, eu sabia exatamente as pessoas que eu deveria reconhecer e eu sabia exatamente as pessoas que eu deveria desligar. Porque eu vivi, eu conheci esse trabalho. E às vezes as pessoas ficam assim no trabalho operacional, pensando, eu vou fazer aqui meu basiquinho e será o suficiente. Ou quando chega alguém novo, fica com medo, preocupado em compartilhar o conhecimento e acaba futuramente travando o próprio crescimento, travando esse desenvolvimento. Isso é algo que precisamos estar atentos em relação a isso. Porque pode ser que seu colega seja o seu chefe e pode ser também que você passe para um outro time ou seja subordinado a um colega seu. isso, a vida mesmo vai nos proporcionando essas oportunidades a depender do que o destino esteja diante de nós ou a jornada que venhamos a escolher aí na nossa carreira, na nossa vida profissional. Mas, Helene, eu anotei aqui algumas perguntas, viu, para te fazer. Eu li o seu livro e aí, eu anotei aqui, o seu capítulo. Tem um trecho que você coloca no livro assim, quando você assume a primeira grande equipe na empresa, inclusive a que você trabalha hoje, você se sentiu assim, puxa, eu não tenho experiência, como é que eu vou lidar? Como é que você vai encarar um time onde você ainda não teve essa experiência de liderança? E como foi que você, quais segredos ou desafios que você precisou lidar para hoje você continuar liderando o time e ter o reconhecimento que você tem hoje, né? As pessoas, o quanto que te respeitam, o quanto que valorizam o seu trabalho, o quanto que reconhecem o seu trabalho. Conta para a gente um pouquinho aí. Contas, Andra. Olha só, quando eu recebi a promoção, que foi em fevereiro de 2008, eu tinha acabado de casar e me formar, porque foi exatamente esse planejamento que eu e meu marido fizemos, né? Vamos primeiros nos formar. Já estávamos fazendo o teste de drive, né? Mulheres Bais, a formalização aconteceu depois. E claro, depois que você casa, se forma, qual que era o planejamento na nossa cabeça? Bom, a gente vai ter filhos, né? E estávamos exatamente nessa programação. Só que daí a promoção chegou em 2008, fevereiro de 2008, e junto com a promoção veio a notícia de que eu estava grávida. Então não deu tempo de abortar a missão. Falar, não, poxa. E aí eu pensei naquele momento, claro, com um misto de enorme de alegria e medo, muito medo. Porque eu falei, duas grandes missões na minha vida. O que eu vou fazer agora? Mas aí novamente, respira fundo, né? Se apega a Deus, porque se ele está dando aquela missão para você, você vai ter condição de entregar. E foi exatamente isso que aconteceu, né, Sandra? Então eu assumi um time grávidas, não só de ideias, mas realmente grávidas. E aí, uma atitude, Sandra, que eu sempre tive muito comigo, é de não reter aquilo que eu aprendo. Então eu acho que isso é fundamental também para quem quer ser líder, independente da posição que ocupa. Se você é uma pessoa que você compartilha aquilo que você aprende, você já está exercendo a liderança. E eu sempre tive isso muito genuinamente presente nas minhas ações. Então aquilo que eu aprendi, eu queria multiplicar. Óbvio que no começo, imagina, eu cheio de ideias querendo implantar, não queria ser exatamente problema nenhum naquele momento para o meu chefe, porque eu tive que passar pelo desafio também, chefe novo, tinha acabado de ser promovida, né? E não era o chefe que eu tinha antes, era um outro. E eu, meu Deus do céu, a única coisa que eu não posso ser aqui é problema, né? Então nesse momento eu já exerci também a autoliderança. E foi muito com esse pensamento, poxa, as pessoas precisam de mim e meu papel aqui é facilitar. Mas lembra que eu contei há pouco que o meu perfil comportamental é voltado à execução? Então eu não tinha noção, Zandra, por exemplo, que existem outros três perfis muito diferentes do meu. E aí, essa dificuldade no início, né? Porque a Elaine é trator, passa por cima, mas, opa, mas ela está falando de gestão humanizada, sim, porque eu precisei desenvolver isso, né? Uau, muito bom. É um exercício que realmente a gente vai fazendo e ganhando musculatura com a prática. Não tem como, né? Mas eu acho que essa questão... A prática... Por favor, conclua. Esses dois fatores, né? De me dispor, né? De realmente ensinar o que eu aprendo. E mais do que isso, Zandra, me colocar também como aprendiz. Não é só porque eu sou líder que eu sei de tudo. Eu não sei muita coisa e eu aprendo muito conversando, aprendo muito, né? Me conectando com os meus liderados. Então, tem gente que, na minha gestão, porque eu já tive vários times, né? Mas na minha gestão lá de 2008, que eu carrego comigo até hoje, porque realmente foi leal, foi verdadeiro, foi profundo. E a gente sabe que crescer dói. Então, pelo caminho, alguns ficam para trás, né? Mas tem outros que a gente carrega pela vida porque entende que a gente está fazendo aquilo por amor, né? Mas eu acho que é isso. Ela arrasa, ela arrasa. Tem gente que está aqui pensando, meu Deus, eu quero ter uma líder dessa. Porque nem todos tiveram essa alegria, não é, Alain? Nem todos tiveram a alegria de ter uma liderança realmente inspiracional e viver realmente com um líder incrível, aquele líder que impulsiona, que motiva, que inspira. Então, nem todos tiveram essa alegria. E aí vale esse ponto que você destacou, essa busca da autoliderança. Porque algumas pessoas colocam na mão do líder o poder de construir a sua jornada. E a sua jornada profissional não é construída pelo seu líder. É construída por você. É você que tem que construir essa jornada. Porque, inclusive, essa semana, aliás, galera, quem tem pergunta, aproveita essa mulher, minha gente. Escreve aí. Manda pergunta. Não é à toa que você tem uma mentoria e uma consultoria grátis. então escreve sua dúvida aí, coloca aí. Essa semana... Uma das minhas parceiras está por aqui, ó. A Joia de Carvalho. Linda. Muito bom, bem-vinda. Inclusive, essa semana, Helene, eu recebi uma pergunta, uma amiga minha mandou uma pergunta. Zandra, o que significa demissão para você? Porque ela estava com aquela dúvida. Porque muitas pessoas pensam que, ah, esse processo, por exemplo, de demissão só acontece quando a pessoa, o profissional, deixa a desejar ou não atende a expectativa da empresa. E, na realidade, não é só isso. São vários cenários. Inclusive, pode existir um cenário de ter um líder despreparado que se sente ameaçado pela pessoa, pelo profissional e acaba desligando aquele profissional. Então, é muito importante que, independente do cargo que estejamos ocupando, se for um cargo operacional, um cargo de liderança, um cargo executivo, seja qual for, que você realmente faça o que você compartilhou com a gente, Helene, de dar o melhor de si, de dar o melhor de si mesmo, de se entregar, de fazer, de contribuir, de agregar valor. Por quê? Porque na sua jornada profissional, você está plantando. E você vai colher nessa jornada, independente do que, do que vem a acontecer no seu futuro, dentro dessa empresa que você está trabalhando ou não. E aí, Helene, você compartilha no livro sete pontos, não é? Sete pontos para você ter uma gestão humanizada. sete pontos para você saber como gerenciar e liderar esse time de forma humana, de forma mais individualizada, de você entender cada indivíduo. Eu queria que você compartilhasse pelo menos um com a gente desses sete pontos aí que você compartilha no livro. A gente sabe que vai acessar todos quando comprar o livro, que, aliás, a pré-vinda já está ativa aí, não é, Helene? Já, já. Dia 30 de julho. Quem quiser, inclusive, participar desse lançamento ao vivo com a gente, participando das palestras, né, Zandra? Vai ser muito massa. Já está disponível lá no link da Biltay. Já reserva, porque tem muita gente muito boa para compartilhar muito conteúdo bom com todos nós, né? Com certeza, minha amiga. Conta aí para a gente. Olha, Zandra, deixa eu só fazer um adendo, um parênteses muito rápido no comentário que você fez anteriormente, né? Eu falei assim, ah, Helene, de repente teve muita gente, né, querendo essa líder inspiracional. Deixa eu só fazer um gancho com o que eu comentei inicialmente, né, da nossa conversa, que quando eu recebi o convite do Leandro, eu fiquei com medo, né? Eu falei, meu Deus, é muita coisa, né? E aí, quando eu tomei noção do potencial dos co-actores, eu falei, meu Deus. E sabe o que acontece, Zandra? Às vezes a gente tem medo do crescimento, né? Às vezes a gente tem medo do sucesso. Então, por mais que eu sempre fui uma gestora muito focada no desenvolvimento das pessoas, tinha muita gente que tinha medo de trabalhar comigo, né? Não sei se tem, eu não conseguia acompanhar aqui, mas tinha muita gente que tinha, nossa, Helene, eu morria de medo de trabalhar com você. E eu sei disso porque as pessoas me contam, né? Depois da experiência de viver, e graças a Deus é diferente, mas é porque realmente eu acho que o nosso papel é de fazer os limões a limonada, distrair o melhor e colocar a pessoa numa perspectiva dela ir muito além do que ela imagina que pode ir. E esse processo realmente ele não é fácil, né? Então, só quis fazer esse ajuste rápido aí porque infelizmente às vezes as pessoas não querem aquilo, né? Que a gente está tão disposto a entregar. Mas faz parte do processo também, né? Inclusive da maturidade de eu aceitar isso que tudo bem, uns querem, outros não e tudo bem, né? Faz parte do game. Bom, respondendo a pergunta, Zandra, em relação aos pilares que eu coloquei de uma forma muito sucinta porque a gente tem toda uma regra, né? Para seguir lá em quantidade de capítulos e deixar a gente vai embora, né? Quando eu fiz a primeira versão estava em quase 5 mil palavras eu tive que reduzir muito eu falei, meu Deus, vai ficar tudo muito pela metade. Mas enfim, acho que um dos pilares, Zandra, que a gente pode colocar é a questão do emocional. Hoje com a pandemia a gente está mais com o olhar mais inclinado a olhar de uma forma mais generosa, né? Para essa questão. Em 2008, quando eu assumi a equipe, por exemplo, eu sempre gostei dessa coisa de medicação, Mindfulness, até mesmo porque eu sou pilhada naturalmente, né? Eu lembro que fechamento de meta, entrega de resultado, meu coração ia mil. E eu tinha que buscar uma válvula de escape. E essa válvula de escape, não só para mim, mas para a minha equipe, era a prática de Mindfulness, né? A prática de meditação, né? E hoje eu vejo a empresa já implementando isso e que tomou uma proporção maior, eu falo que legal. E hoje muitas empresas estão se inclinando para isso, até mesmo porque é um prejuízo muito grande para as empresas, né? Essa questão emocional, se você olhar no mundo todo, é na casa dos trilhões de prejuízo, né? Seja por nada, você está lento, né? E a gente precisa, como líderes, promover ambientes que realmente façam com que a pessoa produza mais sim, mas sem ignorar as necessidades que ela tem, né? E a gente precisa, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio para promover esse ambiente. Seja com sessões de meditação, pausas, integração, café, né? Eu falo que eu amadureci com o tempo, né? Zandra pensa que eu assumi a gestão com 28 anos. Agora, com parente, eu vejo algumas coisas que eu fazia e eu falo, meu Deus, que vergonha! Mas eu fazia aquilo de uma forma genuísima. Vou dar um exemplo, tá? É inocente, né, Lélia? Guerra de travesseiro. Guerra de travesseiro. Gente, a minha equipe tá estressada. Eu colocava lá, como eu fazia a prática da sessão de relaxamento, as pessoas achavam que era ah, não, agora eu vou relaxar, né? Ela tá lá, tô levando o travesseiro, né? Eu chegava lá, colocava aquela música e as pessoas liberavam toda a endorfina represada. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente promove, constrói a partir do momento que a gente consegue olhar. Quando o seu liderado passa por você o bom dia que ele te fala ou ele não fala, você consegue saber se tá tudo bem ou não e você como líder tem um farolzinho, né? Um radarzinho ali. Poxa, deixa eu ver, como que tá o clima hoje? Hoje é o dia que eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que intervir, vou ter que entregar alguma coisa diferente pra minha equipe. E nós como líderes a gente precisa estar sempre muito atento a isso. Eu acho que esse é um que a gente poderia já deixar registrado aqui. Olhar pras emoções das nossas equipes, né? Uau, uau, sensacional. Muito bom. Nossa, quanto aprendizado bacana. A gente tá tendo feedbacks incríveis aqui, Alain. E a Elis comentou aqui, a Elis comentou aqui, maravilha. O Eide Bezerra é uma das nossas colegas de coautoria, já comentou aqui que já tá vendendo os livros, que o pessoal tá com muita expectativa. Tati, lá de Minas, comentou aqui, coach e liderança, foco em gestão humanizada, muito bom. Cleiton, muito inspiradora essa menina. Tá vendo aí, você é uma menina, Alain. Uma menina. Muito inspiradora. É só bata o cinturro aqui que fica tudo lindo. Elis aqui, perfeito. E Cassiana, que também é nossa colega, coautora do livro, ela trouxe uma pergunta. Eba! A gente manda em pergunta, mentoria grátis. A gente já tá no final. Agiliza sua pergunta aí. Cassiana pergunta aqui, Alain. Qual foi a formação ou estudo mais importante pra você? O que é que você fez assim que mais, que você sentiu? Poxa, agregou valor. Aqui fez a diferença. Conta pra gente. Olha, eu posso dizer que o que eu aprendi de mais valioso não foi na sala de aula. Não desmerecendo a questão acadêmica que é super importante. Mas as relações humanas, elas sim nos trazem situações que faculdades não vão nos ensinar. É verdade, amiga. Se você parar pra pensar, eu tive várias situações que falo, meu Deus, nessa eu não sabia como agir. E aí eu tinha que recorrer a uma amiga queridíssima, mentora, que há dois anos ela já não tá mais. Então a gente perdeu essa parceria. Mas assim, tinha coisas que eu não sabia o que fazer, eu recorria a ela. E muitos outros também recorriam a mim. Então tem coisas que por mais que você estude, que você faça, é o dia a dia, é a prática, é a conexão. E tem muita coisa boa, gratuita também hoje na internet, né? Eu sou apaixonada por essa questão da neurolinguística, a questão dos perfis comportamentais. Daí você falei, Leine, você buscou essa formação de perfil comportamental? Por exemplo, que a maioria dos nossos coautores são analistas. Não, não tenho, mas eu sou muito curiosa. Então eu tô sempre vendo vídeo e eu também tô sempre muito atenta às dicas que o próprio time nos oferece. Então, na minha visão, Cassiana, seria isso, né? Não destacaria uma questão assim de... Um curso específico, não. Você acha que é esse consolidado dessa busca de conhecimento, né? Exato, é. Exatamente isso. Técnico, mais aquilo que você vive, né? A prática, o dia a dia, a experiência, né amiga? Mas nesse seu mix aí de cursos, então você tem formação completa aí como analista comportamental, coaching, penelista, tem tudo que sai na sua bagagem, né amiga? Eu só sou curiosa ainda, viu Sandra? Ah, é? A curiosidade. Que menina! Pelo jeito que você fala, eu senti que você tem propriedade. E olha que não é só você ter a formação, né? Mas é o que você falou, é a busca do conteúdo. Eu lembro, Helene, quando tinha alguns cursos que eu queria fazer e por alguma questão de não estar preparada, inclusive financeiramente, para alguns cursos, o que é que eu fazia? Eu queria fazer muito curso com determinado autor e eu não podia naquele momento, o que é que eu fazia? Eu investia no livro porque o investimento de um livro vai assim, em média 50 reais você faz esse investimento e aí o que é que você faz? Você aprende com aquele cara que você ia aprender na sala de aula e tem muito aprendizado que você pode também recolher de um livro e de um curso mais acessível. Então as pessoas às vezes querem colocar limitadores, né? Ah, eu não consigo pagar esse curso, é muito caro, então eu não vou aprender. E você acabou de compartilhar com a gente que a experiência, que essa busca, que a leitura, que os cursos, todos contribuem e agregam muito. Tem mais uma pergunta aqui para a gente. Perfeito. Vamos lá. Joeni, ela pergunta assim, como lidar com o novo para não gerar medo e isso nos travar? Eita, pergunta boa essa, viu? Tem até uma frase que fala assim que o ser humano ele não tem dificuldade em lidar com as questões, eu não lembro na íntegra, mas necessariamente com a mudança. O que ele não gosta é de ser mudado, não é? Uau. Então a gente sempre, se você parar para pensar, o nosso cérebro ele já é condicionado a fazer o que é mais fácil, não é, Zandra? E aí quando a gente pensa em fazer diferente, por mais que saiba que é melhor, é um negócio meio esquisito. Você fala, nossa, mas não, deixa eu voltar para o meu velho hábito. E eu acho que assim, primeira coisa, acho que é você buscar os porquês, né? Poxa, por que que eu quero fazer diferente? Por que que eu tenho que fazer diferente? E esse porquê tem que ser muito forte. E se a sua lista dos porquês estiver muito grande, mais fácil você vai aceitar essa mudança, né? O meu perfil mesmo, e aí acho que entra muito na questão do autoconhecimento, né, Zandra? Sim, sim. É mais adaptável. Até outro dia eu fiz um teste aí na caixinha, né? Eu coloquei, gente, quem tem a facilidade desapegar das coisas? Eu tenho, eu tenho muito, né? E quem não tem? Daí tem várias pessoas que responderam. Eu falei, então, tem estudos que falam que as pessoas que não têm facilidade de se desprender das coisas são as mais resistentes às mudanças. Faz sentido? E eles colocaram lá que sim, faz sentido. Então, eu acho que tudo é um exercício, porque hoje a gente vive no mundo VUCA, né? Então, a volatilidade, ela faz parte, né? Hoje a gente vive de um jeito, amanhã de outro, e nós líderes temos que nos adaptar a todos esses cenários, liderados fundamentalmente também. Então, assim, a gente precisa se colocar, imagina se as pessoas resistentes de uma geração antes da nossa, né? Não quisesse aprender, porque tem perfis assim, né? Que não querem aprender nada sobre a tecnologia. O que a pandemia fez com a gente? Verdade, minha amiga. Verdade. Daí você fala, meu Deus do céu, eu mesma vim para o Instagram. Um impulso, um impulso, né? Então, foi logo um empurrão, meu, vai, se joga, vai, só que daí tem gente que até eu ouvi, eu ouvi a Camila Farani falando, né? Foi dela que meio que deu o estalo. Ela falou, você tá ponto com, você tá ponto fora. Bill Gates também já falava isso, né? Vão ter dois tipos de empresa, aquelas que estão na internet e aquelas que estão fora da internet. E hoje, se você perceber isso, né, Zandra, é muito dessa questão. Poxa, hoje a gente, se tiver dificuldade de lidar com a mudança, tem dificuldade de viver, né? Porque o que a gente mais vive, a única certeza que a gente tem, é que vai mudar. Uma das competências hoje que estão em destaque é justamente essa resiliência, essa capacidade de elasticidade e de retorno ao ponto original independente das circunstâncias que venham surgir na nossa jornada, na nossa caminhada. Cassiana trouxe outra pergunta pra gente aqui, amiga. E eu quero destacar aqui a galera aqui super curtindo a live, compartilhando, interagindo com a gente. Muito legal, gente. A contribuição, a participação de vocês agrega demais. Elis comentou aqui, ó, Leandro, que presente o seu convite pra essa live. Você é um anjo de luz. já estou seguindo essas mulheres lindas, poderosas, humildes e lindas. Lindas e o dobrado, eu gostei, viu? Eu não vou nem te dizer, Elis, que eu botei um filtro aqui pra você pensar que eu sou assim, planinha. A pergunta de Cassiana, vamos lá, a pergunta de Cassiana é qual o conselho que vocês dão pra quem está começando? Boa pergunta, viu, minha amiga? Quer começar, Elis? Posso, posso falar. Vou pensar, vou responder com base na minha experiência, né? Eu acho que a primeira coisa, porque assim, quando a gente assume um desafio como gestora, por exemplo, a primeira coisa que você quer fazer é já, vamos implementar mudanças que acabamos de falar sobre elas, né? Vamos imprimir nossa identidade aqui pra coisa fluir. Só que não é bem por aí. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um mapeamento do cenário. Deixa eu entender exatamente quais são os desafios, quais são os gargalos que nós temos aqui pra resolver. Tenho que ouvir as pessoas, tenho que me conectar a elas, pra depois eu traçar um planejamento do que realmente vai ser as ações pra imprimir o meu ritmo de gestão. E acho que uma das coisas essenciais num líder, num gestor, é você dizer, dizer, comunicar pra sua equipe o que você espera dela. Isso não pode estar no acho. Ah, eu acho que a Elaine precisa disso. Eu acho que a Elaine espera aquilo. Não, eu tenho que verbalizar. E mais do que verbalizar, eu tenho que me comportar com aquilo que eu espero do outro. Ah, eu espero pontualidade porque é um valor importante pra mim, mas eu tô sempre atrasada. Oi? Mas não faz o menor sentido. Então, tem que ter congruência entre a ação e aquilo que eu estou pedindo. Então, deixar muito claro isso é fundamental. E organização também ajuda muito, né? Tem tantas dicas aqui, mas acho que a principal na minha visão seria essa. Zandra, complemente, por favor. Muito bom, muito bom, minha amiga. Eu quero saudar aqui o professor André. Que honra ter você aqui. André, professor da IFBA aqui na Bahia, se destaca, tem um reconhecimento fantástico aí no meio dos alunos dele. Eu tive a alegria de ter esse homem na minha sala de aula, fez o meu curso de oratória e eu tenho certeza que ele só cresce a cada dia. São pessoas que essa busca contínua por conhecimento é isso que a gente tem compartilhado aqui, não é, Lani? As pessoas que buscam o tempo inteiro esse conhecimento, elas não param, elas não paralisam. E é uma coisa incrível. Muitas pessoas têm títulos, como André, doutor, ele é mestre ou é doutor, eu não sei, mas assim, quantas pessoas eu tive, por exemplo, presente no meu curso de oratória, Lani? PHD, doutor, mestre, juízes, entendeu? Então assim, advogados, juízes, e você pensa assim, poxa, um juiz vai pra uma sala de aula de oratória, por quê? Porque ele percebe que algo ali pode agregar, algo ali pode contribuir, algo ali pode trazer um conhecimento que antes eu não tinha. Então essa busca por conhecimento é algo que agrega demais. Então já a minha dica pra resposta aí pra pergunta de Cassiana é conhecimento, a palavra-chave é conhecimento. Primeiro, a busca do autoconhecimento é você pensar o que que eu, Zandra, eu, quanto profissional, preciso melhorar? O que que eu preciso evoluir? O que que eu preciso me desenvolver? Quais pontos ainda estão fragilizados na minha conduta e que eu posso melhorar e que eu posso evoluir? Ou quais pontos são fortes e eu posso potencializar esses pontos fortes pra que novas oportunidades surjam diante de mim? Então primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, a busca pelo conhecimento ou essa, esse conhecimento contínuo no sentido de eu não paro porque agora eu me tornei uma especialista nessa área. Eu não paro porque eu sou um doutor nessa área. Eu não paro porque eu cheguei ao topo desse conhecimento porque sempre existe algo novo. Inclusive numa conversa com uma criança de cinco anos de idade você consegue colher aprendizados excepcionais. Então primeiro autoconhecimento, segundo, a busca por conhecimento contínuo e terceiro, comunicação. Aí a professora de oratória não tem como deixar isso passar. Né, Elayne? Sensacional. Aliás, seu curso é bárbaro, né? Eu também sou aluna dele. Olha, eu fico honrada, honrada demais. Quando eu vi a Elayne e fez a aquisição do seu curso eu falei, meu Deus. Então eu fico muito feliz quando eu vejo líderes e pessoas dizendo assim, eu quero investir em aprender e me desenvolver mais na minha comunicação. eu tenho certeza que a comunicação é um dos fatores fundamentais para quem quer ser um bom líder, para quem almeja uma promoção, para quem deseja fazer a diferença na vida das pessoas. Porque perceba, a gente está aqui nesse momento por conta dessa competência que é a comunicação. A gente decidiu se comunicar de forma escrita, eternizando um livro. A gente decidiu se comunicar agora, compartilhando esse conhecimento, trocando essa ideia. Então tudo isso é fruto da comunicação e tem muita gente, Helene, que tem muito conteúdo. É isso que eu fico assim chocada, eu falo, meu Deus, essas pessoas precisam compartilhar esse conteúdo que existe dentro delas e fazer com que elas comecem a abrir a boca e compartilhar isso, comecem a escrever, comecem a mostrar esse conhecimento que ela tem, essa experiência que ela tem na rotina, na jornada, na vizinhança, por onde ela passar a ponto de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu trabalho com oratória há anos e eu tenho ajudado muitas pessoas nesse desenvolvimento. E eu percebo, Helene, que o que faz essas pessoas se desenvolverem é justamente essa busca. Porque eu já tive casos de alguém fazer o curso de oratória, por exemplo, porque um chefe pagou ou porque a mãe colocou o filho lá, eu quero que o meu filho desenvolva, mas não porque aquele filho queria esse desenvolvimento, mas porque ele estava ali porque a mãe pagou. Ele estava ali porque a empresa pagou, ele estava ali porque o chefe pagou. E se você não tem essa busca genuína de dizer assim, ei, eu quero aprender, eu quero me colocar aberto aqui, eu quero entender como eu posso me comunicar melhor, como eu posso me conhecer melhor, como eu posso interagir melhor com as outras pessoas. Quando você busca isso de forma genuína e autêntica, o resultado se mostra. O resultado se mostra. E uma evidência disso é estarmos aqui juntas. Porque você se comunicou, Helene, Leandro, que é o idealizador desse projeto, enxergou você. Porque eu me comuniquei, ele me enxergou e me convidou. Então, se você não consegue levar isso para o mundo, as pessoas não vão perceber vocês. Então, eu já dou essa dica para todo mundo que está com a gente ao vivo, para quem vai ver gravado. Olha, busque alternativas de você se desenvolver e melhorar a sua comunicação, porque isso vai abrir muitas portas para você. Se quiser conhecer mais sobre o meu curso, clica lá no link em minha bio, já se inscreve, viu? Ah, eu não posso agora não. Lê o livro. Procura um livro de oratória, que ajuda demais, né, Helene? Sim, com certeza. Ajuda demais. Perfeito. E sabe o que acontece, Isandra? Até complementando tudo que perfeitamente você acabou de falar, às vezes o que ocorre é a autossabotagem, né? Eu acho que eu nunca estou preparada ou está bom o suficiente. Eu estou falando porque eu já passei por isso. E aí, a partir do momento que eu quis desacortinar esse pensamento e falar, meu, não, agora eu estou uma rédea porque eu tenho que lembrar a autoliderança, a autoliderança, né? Eu vou enfrentar esse medo. Eu ouvi uma frase que um amigo querido mandou, eu não sei se ele está aqui na live, mas é o Newton. Ele mandou uma frase do José Vinagre que falava assim, que tem muita gente precisando do nosso pior. E eu falei, uau! Forte! Exatamente isso, né? Às vezes eu não quero compartilhar e sabe o que aconteceu, Isandra? Que foi incrível porque eu te falei, né? Quando o Leandro me achou, eu estava três meses no Instagram mais ativamente e uma publicação que eu fiz impactou na vida de uma outra pessoa lá de Minas Gerais que ia tirar a vida de uma postagem que eu fiz. E eu dei os prints porque eu falei, gente, olha aqui, é realmente Deus usando as nossas vidas. Então, eu acho que realmente se a gente tem um projeto que está engavetado, desengaveta, porque tem muita gente precisando dessa mensagem, né? Então, a gente realmente precisa enfrentar os nossos medos aí e levar adiante aquilo que Deus nos coloca como missão, né, Isandra? E com certeza o curso como a sua entrega de uma forma tão didática ajuda poderosamente, viu? Que bom, minha amiga. Eu estou lembrando aqui, Helene, essa semana eu postei um card dizendo assim, você começa você conclui aquilo que você começa você consegue ir até o fim quando você se propõe a fazer algo e aí uma pessoa me mandou uma mensagem em box e falou assim para mim, eu comecei a escrever um livro e parei, mas quando eu li o seu post eu decidi retomar e agora eu vou até o fim. Então, são coisas simples. Às vezes é uma frase, não é? Que você coloca lá e que pode mudar a vida da pessoa. É você decidir comunicar, decidir realmente abrir a boca e dizer eu vou compartilhar com o mundo. Essa live está maravilhosa, mas eu vou para a última pergunta porque eu vou almoçar ainda, Helene. Você já almoçou? Não, nem café tomei. Ah, minha amiga. Ah, não. Eu já acordo tomando café. Agora hoje o almoço aqui está muito especial. O almoço, o negócio aqui está nobre. Eu já estou sentindo o cheiro aqui. Ai, que delícia. Quem é que prepara ainda? Então, eu vou para a última pergunta, amiga. Eu vou para a última pergunta porque eu vou almoçar. Olha só, tem um tema que a gente fala sobre liderança que é muito importante que chama Feedback. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que você trouxe essa abordagem no seu capítulo porque é muito importante que as pessoas acessem esse conhecimento. Tem muita gente que dá feedback e não sabe dar feedback e às vezes acaba bloqueando, inclusive, a vida da outra pessoa. E aí eu quero que você compartilhe um pouquinho sobre isso, sobre o feedback, como você vê a importância do feedback na liderança ou como você lida com sua equipe em relação ao feedback. conta aí essa cereja do bolo para a gente para a gente fechar a live com sucesso, deixar gravada e a galera que gostou vai compartilhar para que muitas pessoas possam acessar esse conhecimento com a gente. Conta aí para a gente, amiga, sobre o feedback. Falando em feedback, a Elisa que é uma linda, não estou associando a pessoa, mas uma querida. Está mandando vários feedbacks bons para a gente. É verdade, é verdade. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Olha, Sandra, bom, para a gente finalizar, feedback eu sempre encarei como um presente, a responsabilidade de entregar para outra pessoa não só as minhas percepções, mas fatos. Poxa, o que me levou a perceber que isso pode te prejudicar ou pode te ajudar? Baseado em fatos. Eu já tive experiências, por exemplo, muito boas com feedbacks incríveis que você fala uau, realmente muito congruente, me fez pensar e mudar as minhas ações. Outros, nem tanto, porque eram baseados em achismo, e aí fica solto. Então, acho que assim, como gestão, como gestora, um ponto bem importante é você se ater aos fatos e entregar como presente para essa pessoa que vai receber. Tem que ser uma experiência agradável, ela tem que entender que aquilo realmente é para edificar, melhorar as suas habilidades técnicas ou comportamentais e realmente é o nosso papel. Tem muitos gestores que falam, ah, não, parte do pressuposto que não, já sabe. Não, tem que falar, tem que dar essa devolutiva. E às vezes feedback também não é só vamos reservar um horário e vamos falar. Às vezes feedback ele acontece o tempo todo. Tem que estar no calor e você ser assertivo, pontual. O que você está falando? Tá bom, você é bom, você é excelente profissional, mas quais ações que eu tive que te fizeram me perceber como uma excelente profissional? E são essas ações que vai potencializar que esse liderado ele faça cada vez mais. É o reforço positivo que a gente chama, né? Eu gosto muito, assim, o meu filho, eu falo, o mais velho, né, que foi nessa linha da educação do reforço positivo, sempre elogiando e reconhecendo aquilo que ele fazia de bom. E aí eu acho que a gente termina despertando no outro a sua vontade de querer fazer mais e melhor, né? Cada vez mais e melhor. Então, eu iria para essa linha. Sensacional! Sensacional! Olha, Helene, que coisa bacana você falando sobre feedback e tem uma pessoa do seu time, a Joeni Carvalho, ela colocou aqui adoro os feedbacks da Helene, amo! Nossa, olha! Uma evidência aqui concreta e ao vivo do trabalho excepcional que você tem feito. Nossa! Eu me sinto honrada. Helene, que honra ter você comigo ao vivo. Ai, Sandra, obrigada! E pro Cássia Figurinha. Nossa, eu aprendo muito com os meus amigos. Eu sempre falo, toda vez que um livro chega em minhas mãos, eu me sinto responsável de ler e conseguir colher os melhores aprendizados dele, né? E eu já estou ansiosa para ler o livro que a gente está gerando, esses líderes incríveis. Eu vi aqui que o Wade colocou aqui, eu também falei sobre feedback no meu capítulo. Então, eu já estou ansiosa também para ler o capítulo dela. Eu já tenho dois capítulos lidos, né? O meu e o seu, amiga! Muito bom, muito bom, Sandra! Então, gente, olha, muito sucesso para todos vocês, um restante de domingo excepcional. Eu desejo, assim, muito sucesso na vida de vocês. Estimulo que você que está vendo essa live não é por acaso, você precisa ler esse livro. Então, você pode falar diretamente comigo, pode falar diretamente com a Elayne, com o Leandro Cristo, com o Wade que está aqui com a gente, com essa galera toda, todos esses autores que todo mundo já tem aí uma possibilidade de pré-venda para você já reservar o seu e poder desfrutar desse aprendizado que está realmente incrível. O título está dizendo tudo, né? Líderes incríveis e está um conteúdo incrível para vocês. Obrigada pela audiência de vocês, desejo muito sucesso. Elayne, uma frase final aí para a gente fechar a nossa live. Ai, meu Deus. As minhas anotações travaram tudo aqui. O meu está indo realmente a cor. O espontâneo é melhor, amiga. É verdade, é verdade. Olha, tem a do... Ai, gente, qual que é? Eu gosto muito daquela frase, talvez eu não parafrasei da forma correta, mas aquela que fala que a gente cuidando de pessoas, a gente cuida dos resultados. Então, acho que cada vez mais a gente tiver essa mentalidade de que gente que lidera a gente, eu cuido de pessoas que têm as suas necessidades, tudo vai dar muito certo, né? Se conecte com o coração do outro e mais do que isso, né? Com ações que sejam justas e ações que realmente agradem o coração de Deus. E aí vai estar tudo certo, gente. Pode ter certeza que o final sempre dá certo. Obrigada. Que lindo. Por todo o carinho, Sandra. Por todo o carinho. Obrigada a todos. O feedback aqui da galera tá demais. Anderson também, gente, é um dos co-autores, tá aqui comentando. O Anderson é incrível. Vocês também podem adquirir o livro também com ele. Sandra dizendo show, Elis lindas. Eu vou só desativar aqui o comentário um segundo. Gente que ama a gente, a Elis falou. Eu vou desativar aqui porque não é todo dia que eu tô com uma lida empoderada como a Elaine na minha tela. Então, eu vou fazer um print. Eu quero que vocês façam aquele print bonito aí, gente, ó. e marca a gente, tá? Vamos fazer uma pose aqui. Eu vou botar um coraçãozinho aqui, ó, Elaine. Gente, tira o print bonito, viu? Tira esse print, publica aí no seu story, gente, e comenta assim, gente, vale a pena. Vão assistir essa live. Eu tenho certeza que existem pessoas que podem ser abençoadas com o conteúdo dessa live. Deus abençoe a todos. Domingo excepcional. Beijo. Obrigada. Boa almoçar. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.